O EasyWork Web é um software que foi criado para atender as principais necessidades de centros radiológicos e odontológicos. Foi desenvolvido utilizando-se as mais modernas tecnologias de computação em nuvem. Por ser um software em nuvem, ele tem três benefícios importantes. Permite o armazenamento dos exames gerados em um banco de dados centralizado, em ambiente seguro e com backups periódicos. Não há instalação de servidores na clínica, o que reduz custos com infraestrutura, como equipamentos ou equipe de TI para gerenciar a segurança de banco de dados e backups. Ele funciona em navegadores web de computadores, tablets e celulares, o que oferece fácil acesso de qualquer lugar e não há necessidade de gerenciar licenças ou instalar softwares nos computadores da clínica. O EasyWork Web tem ferramentas voltadas tanto para a gestão da clínica, quanto para a geração de laudos e para a entrega de resultados aos pacientes e aos solicitantes. Ele oferece ferramentas que auxiliam o centro radiológico e odontológico em seus principais processos, estabelecendo um fluxo de trabalho totalmente digital e organizado. Neste vídeo, apresentarei 10 tópicos com razões para você implantar o EasyWork Web em sua clínica. Primeiramente, farei acesso ao sistema. Logo no acesso ao sistema, vemos aqui um painel de controle que mostra indicadores importantes referentes à operação da clínica. Podemos aqui selecionar um período e visualizar os resultados. O software permite que configuremos permissões de acesso de acordo com a responsabilidade do usuário. Por exemplo, este painel de controle não fica visível a todo usuário, dependerá de suas permissões de acesso. Para redes de clínicas, pode-se configurar também a permissão de acesso às unidades. Temos aqui, portanto, uma série de permissões de acesso de usuário e aqui podemos definir o acesso às unidades. As operações executadas pelos usuários no sistema geram registros que podem ser facilmente buscados por meio de relatórios. O software possui uma agenda completa e de fácil utilização. Nela, podemos fazer agendamentos em múltiplas unidades e em múltiplas agendas. Temos aqui três visualizações diferentes para os agendamentos. No agendamento, podemos incluir diversos campos. Os campos serão, neste caso, reaproveitados no momento do atendimento do paciente na criação da ficha de atendimento. Um detalhe importante, o software pode enviar por SMS ou WhatsApp lembretes de agendamentos a pacientes. Ainda com relação aos agendamentos, o software permite que deixemos agendas públicas para que pacientes façam seus agendamentos. A clínica pode, portanto, colocar em seu site um link de acesso a esta tela em que o paciente acessa os horários disponíveis para o agendamento. O software permite a criação de atendimentos com informações de pacientes, solicitantes, convênios, exames selecionados e entrega. Possui integração com equipamentos radiológicos através do protocolo DICOM, o que evita a necessidade de redigitação de dados e traz segurança aos processos da clínica. Também é possível a integração com equipamentos radiológicos através de tuem e ainda existem algumas integrações diretas com equipamentos radiológicos com formatos de integração próprios do equipamento. Após a criação da ficha de atendimento, o paciente pode assinar digitalmente a ficha de atendimento. Esta assinatura pode ficar armazenada digitalmente no sistema. Este documento, assinado de forma digitalizada, contém também informações relativas à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui temos o painel de atendimentos. O painel de atendimentos tem uma área com filtros de pesquisa, uma área com gráficos e uma área que apresenta uma lista dos atendimentos executados naquele período pesquisado. Nesta lista de atendimentos, também podemos ver um panorama dos itens de trabalho associados à ficha que estão em execução. Ainda sobre os itens de trabalho, Cada usuário pode acessar a sua tela com suas atividades feitas e a fazer. Esta ferramenta de itens de trabalho organiza o fluxo de demandas da clínica. Gestores e colaboradores sabem as atividades feitas e quais devem fazer, através desta fila de atividades. Em relação à gestão financeira, o EasyWork Web possui ferramentas que permitem o controle de contas a pagar e a receber, incluindo o apoio ao faturamento de convênios. O painel financeiro, por exemplo, apresenta de forma resumida as informações relevantes relativas a contas a receber e a pagar no período pesquisado. Apresenta também um resumo de valores em contas bancárias e gráficos para análise do período pesquisado. Possui relatórios e gráficos que apresentam de forma fácil e direta os principais indicadores da clínica. Possui uma gama variada de relatórios financeiros que podem ser exportados em formato PDF ou em Excel. O software possui ferramentas que facilitam o controle de cobrança de convênios e de profissionais, assim como rápido acesso aos exames para envio aos convênios, quando necessário. Estas ferramentas estão disponíveis em faturamento de convênios. O software permite a criação de lotes de cobrança e, através destes lotes, temos facilitado o envio do faturamento aos convênios e o download dos exames associados às cobranças executadas no lote. Em relação aos laudos, o EasyWork Web conta com ferramentas de inteligência artificial que permitem a automatização da geração de traçados cefalométricos. Possui também ferramentas para geração de laudos descritivos ou baseados em odontogramas de forma rápida, padronizada e apresentável. É possível, inclusive, personalizar achados radiográficos, templates e etiquetas através de um gerenciador de templates. Podemos configurar documentações com múltiplas páginas e, dentro de cada página, podemos definir logotipos, imagens, textos, magnificação e assinaturas, o que permite a geração de forma automatizada de documentações. O software permite impressão de etiquetas com padrão Pimaco ou Zebra. Tudo pode ser configurável através deste gerenciador de templates. Podemos criar perfis de exames por solicitantes e entregar resultados personalizados sem nenhum esforço. Veja, para o profissional, podemos configurar preços diferenciados de exames, podemos definir lembretes para a elaboração do exame e podemos incluir itens de exame personalizados para o profissional. Quando criamos uma ficha de atendimento utilizando um profissional que possua perfil de exames, os dados padronizados do exame dão lugar aos valores definidos no perfil. Por exemplo, este aviso que foi emitido, foi emitido porque no cadastro do profissional existe esta mensagem configurada para ser exibida à recepção. Sobre a entrega de resultados, é possível disponibilizar rapidamente exames por e-mail, site, whatsapp ou aplicativo. Aqui podemos importar os arquivos desejados. Uma vez importados os arquivos, podemos facilmente publicá-los. Aqui controlamos o que é ou não visível ao paciente e ao solicitante. O solicitante e o paciente são notificados por e-mail. Este é o modelo do e-mail recebido. Para acesso ao resultado, basta clicar no link de acesso, que o usuário é direcionado à área de resultados. Os exames podem ser publicados também através de whatsapp, a pacientes e a solicitantes. Veja, uma vez enviado o resultado, o paciente e o solicitante podem acessar os resultados com um único clique. Veja, os arquivos publicados são apresentados aqui de forma direta ao profissional solicitante. A área de resultados de exames possui ferramentas que permitem visualizar e mensurar exames diretamente no navegador. O visualizador da ICOM permite, inclusive, a visualização de exames de tomografia. A área pode-se fazer anotações, medidas ou mapear densidades. Ainda na área de resultados, podemos visualizar e mensurar no navegador web ou no celular, arquivos em formato STL ou PLY. Com o EasyWork Web, é possível administrar toda uma rede de clínicas ou centros de radiologia em um único sistema, visualizando indicadores de cada unidade separadamente ou indicadores que abrangem múltiplas unidades simultaneamente. Veja, aqui podemos visualizar duas unidades. No caso, por exemplo, do painel financeiro, podemos simplesmente marcar qual unidade desejamos analisar. Veja, neste momento analisamos apenas esta clínica. Se marcarmos a segunda clínica, passamos a visualizar um panorama com dados das duas clínicas simultaneamente. Essa foi uma visão geral dos principais recursos oferecidos pelo EasyWork Web. Nossos planos comerciais incluem implantação do sistema, assessoria completa e treinamento da equipe da clínica. Caso você tenha dúvidas ou deseja um teste, por favor, entre em contato com a nossa equipe de consultores. Será um prazer atendê-lo. Caso você tenha dúvidas ou deseja um teste, por favor, entre em contato com a nossa equipe de consultores.